Puta cara, fui acordado às 6 horas da manhã Com essa sirene tocando aqui Tá falando pra gente se esconder porque o... A Coreia do Norte Acabou de lançar míssil aí passando por cima do Japão, cara A segunda vez que tá tocando essa sirene aqui E o telefone não para de tocar o alarme Com os dizeres que a Coreia do Norte tá lançando o míssil aí Olha que coisa, cara Eu fui dormir 3 horas da manhã Cheguei do trabalho 3 horas Fui dormir 6 horas da manhã Toca essa porra desse alarme aí, cara E... E quem que consegue dormir agora com esse negócio aí Brincadeira, cara Ai, cara E a minha amiga Ok ainda vai passear lá na... Ainda vai passear naquele inferno do cacete lá, mano Vocês tem inveja dela, né? Lá da Coreia do Norte? É... Esse moleque não tem jeito mesmo, né? É... Soltando foguete de manhã cedo, né? É... Tá louco Tá louco? Tá louco? Hum... Papai Tá louco, papai Olha esse moleque, o palhaço E aquele moleque da Coreia do Norte é um palhaço mesmo, né? Como foi que ele soltou o foguete lá Como foi que ele soltou o foguete? Hum... Lá fora Lá fora que ele soltou? É Axé pra todo mundo É... Agora meio-dia É... Hoje... Dia... É... Que dia é hoje? 29 de agosto Como vocês viram aí no comecinho Cheguei ontem de madrugada Três horas, fui dormir Cheguei duas horas, fui dormir três horas Seis horas, acordei com a sirene tocando Os alarmes do telefone Tudo tocando É... Vindo o aviso dos sites de notícias Dizendo que pra tomar cuidado Que era pra se esconder Pra se abrigar Pra se proteger Que os coreanos estavam mandando Mandando o misto pra cima do Japão Olha, olha a história Aí acordei A lua tava... Tava dormindo Ela nem percebeu Nenhum da vinte não percebeu Fiz o Kanagata mesmo Dende Ela falou que não vai aparecer hoje Que ela não tá... Ela não tá maquiada Ela não tá arrumada Tá com o cabelo despenteado Eu vou ensinar ela a se maquiar Vocês já sabem, né? Eu vou ensinar ela a pintar unhas Essas paradas Todas aí, né? Então, aí... Então, aí aconteceu isso aí E... Foi muito preocupante Assim, mas ao mesmo tempo Já passou Passou O foguete passou em cima aí E nós tava dormindo, né? E... Brincadeira, né? Mole não Esse moleque aí Como diz o Leonardo E esse moleque aí do... Da Coreia do Norte Tá de brincadeira, né, cara? Pois é Aí... Emendando Eu queria só Deixar falado Eu queria só contar Uma história aí Que... Que... Que aconteceu Da Coreia do Norte Com o Japão A história da... Dos dois países Que não se dão bem Seja a história antiga Quem manja de história Quem... Quem já viu aí Alguns vídeos de história Entre o Japão e a Coreia Sabe do que se trata E... Pra falar a verdade Eu não sei muita coisa, não É só... A gente só sabe O que passa na televisão Um pouquinho Só um pouquinho, né? Porque eles escondem muita coisa, né? E... Mesmo os japoneses Nem todos sabem E às vezes nem querem saber Mas aconteceu Agora é... Ah, não Não, não... Não, nem mais não se falou Não, nem mais não se falou Não, nem mais não se falou Não, nem mais se falou Não, nem mais se falou Não, nem mais se falou, né? Então, há 40 anos atrás Sem gober, né? Não, não Então... Logo depois da... 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 Da guerra Da... Da guerra Da guerra ... Não, nem mais nege E aí... Ah... A guerra... Ah... A guerra A guerra A guerra A guerra, como todos sabem, terminou há setenta anos, setenta e poucos anos atrás. E o que aconteceu é o seguinte, depois da Segunda Guerra, há quarenta anos atrás, os norte-coreanos vieram até a província aqui do Japão e foram ainda nas províncias litorâneas e raptaram alguns japoneses, algumas centenas de japoneses. A Lula está falando que eu estou falando assim, estou parecendo terrorista. Dizem aí, estou parecendo terrorista? Não, só porque eu estou sem camisa, estou falando igual aqueles terroristas, não estou falando não. Então, há quarenta anos atrás, vamos lá, para quem gosta de histórias, é uma história verdadeira e é um pedacinho só do que eu sei. Então, acontece que entre a Coreia e o Japão tem algumas histórias assim que são meio que enigmas. tipo assim, essa que eu estou contando agora do rapto de japoneses, que aconteceu há quarenta, cinquenta anos atrás. Inclusive, onde nós estávamos, estávamos em Niigata, na praia, a Sokora, 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 a Sokora. Os barquinhos deles, a galera estava ali marcando touca, eles iam lá, pegavam e levaram lá para a Coreia. Aí aconteceu o quê? Rapitaram algumas pessoas e algumas pessoas ficaram como desaparecidas apenas. Os japoneses não sabiam para onde eles tinham ido, no caso, foi raptado e não sabiam. E depois descobriram que a Coreia do Norte estava raptando a galera e o propósito deles estarem raptando, segundo eles, era para aprender a língua japonesa. Eles queriam que a galera fosse levar para lá, igual na época da nossa escravatura no Brasil. Eles raptavam e queriam que fosse ensinar a língua japonesa para eles, para eles poderem saber alguns segredos do Japão, algumas coisas parecidas. Então foram algumas centenas de galera para lá. Aí o que aconteceu? Ficaram lá esse tempo todo, 30, 40 anos, ficaram lá. E há 10 anos atrás, tinha um governo aí, o primeiro-ministro, que ele teve muita sorte de fazer muita relação de paz com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, eles são amigos, né? Amigos não a dizer, né? Eles são civilizados com o Japão. Agora a Coreia do Norte sempre foi daquela forma, né? Então, aí esse primeiro-ministro de 10 anos atrás, de mais de 10 anos atrás, o nome dele era Koizumi. Aí ele fez uma ponte de intercâmbio entre a Coreia do Norte e o Japão. E até ele foi visitar a Coreia do Norte na época. E o representante, que é o tio, o pai desse moleque aí que tá lá no comando agora, veio no Japão também, apertou a mão dele e tal, fizeram um contrato aí, um tratado aí de paz e tal, não sei o quê. Porque aí alguns japoneses foram em massa lá visitar a Coreia do Norte, que num desses pacotes, a nossa amiga Aoki, que eu presentei esses dias, foi também pra visitar. Foi nesses pacotes que ela foi, né? Foram visitar lá a Coreia do Norte há 12, 13 anos atrás, né? Então, o que aconteceu? Aí, depois desse tratado que o primeiro-ministro fez com o ditador, eles fecharam o acordo de a Coreia do Norte devolver alguns japoneses que estavam lá, prisioneiros. Aí, no caso, a Coreia do Norte liberou algumas pessoas. No caso, na primeira remessa que veio há mais de 10 anos atrás, eram pra vir 5 pessoas, uma coisa parecida assim. Eu tô falando aqui bem por alto, tá? Aconteceu, mas os detalhes eram bem por alto, né? Porque eu vejo a televisão só no meu trampo, assim, bem por alto. Então, aí, vamos supor, devolveram, acho que era 5 ou 6 pessoas era pra vir. Aí deram o nome da galera, tudo lá, né? Vai tal fulano de tal fulano, vai o Tanaka, vai o Suzuki, vai a Ok. Beleza, aí o governo ficou esperando, no caso, essa galera descer lá no aeroporto de Narita, nosso Narita. Aí desceram do avião, pá, aí desceu um, dois, aí a imprensa toda ali, né? Tipo, esperando os japoneses retornarem lá da Coreia do Norte. E, nesse caso, aconteceu um, era pra ser uma simples devolução. Era pra eles, os japoneses serem devolvidos, a imprensa, tipo, publicar eles, tal, né? Dizendo que foram devolvidos, tal, estavam tão bem. Era uma coisa simples, era pra ser simples. De repente, o que aconteceu foi o seguinte, era pra ser tantas pessoas, só que no meio dessas 5 ou 6 pessoas veio mais uma pessoa que não estava na lista dos que retornaram. E essa pessoa era uma mulher, o nome dela é Hitomi, o nome dela. E, no caso, a imprensa, na hora que viu, tipo, conferiu e falou, ué, mas aquela pessoa ali não era pra estar ali, o que ela tá fazendo ali? E foram investigar, no caso, o caso dessa Hitomi. E, no caso, ela não estava na lista, mas aí, como ela era japonesa, ela voltou. E todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha, o governo, todo mundo ficou, lógico, né? Com a pulga atrás da orelha. Era pra vir certas, tantas pessoas e veio uma a mais de brinde, tipo assim, e uma que ninguém sabia nem que ela existia, tipo assim, ela tinha desaparecido de onde ela morava, mas ninguém sabia nem onde que ela tava, nem sabia que ela tava na Coreia. Pensavam que ela tinha sido raptada por alguma outra, alguma outra forma, né? Aí, o que aconteceu foi assim, tipo, é... Aconteceu que, daí, a... Essa Hitomi, investigando ela, ela falou que tinha... Que tinha família lá na Coreia do Norte, né? Já tinha feito família. Aí, ela disse que queria trazer a família. E, como eles estavam num acordo legal entre o ditador e o governo japonês, o governo japonês pediu pra que ela pudesse trazer a família dela também. E, trazendo a família, depois de um tempo, ela trouxe a família, ela disse que tinha duas filhas e o marido. Aí, voltaram, vieram, né? Vieram de lá. Mandaram de volta. Quando chegou aqui, eles viram que as filhas delas já eram moças, já, na época. Já estavam com 15, 16 anos, eu acho, as duas, coisa parecida, né? Já eram grandes. Aí, o problema não tava nas filhas delas. O problema tava no marido. O marido era americano. E esse marido americano... Ninguém sabia... É... É... Tipo... Marido americano... Tipo assim, pô... A mulher japonesa foi raptada, morava lá na... Acho que ela não era prisioneira. Ela morava lá na... Tava como prisioneira, mas ela morava lá na Coreia do Norte. E o marido era americano. Um negócio muito esquisito, né? Sendo que os americanos são odiados pelos norte-coreanos. Imagina um americano vivendo na Coreia do Norte. É uma coisa impossível, né? Se viver na Coreia do Norte, os americanos que tiverem lá, eles são os americanos prisioneiros, né? Que foram capturados, coisa parecida, né? Então... E esse... E esse americano, ele... Vivia normal lá. Tipo... É... Ele era liberto, pelo que foi dito, né? Existiam família. Ele construiu família com a japonesa. E... E ele já era de... De idade. Ele já tava com... Naná de Saigura. É... Na América de Janeiro. Deu, né? Tekkotoshi da Terra, né? E era mais velho que a japonesa. A japonesa tava na... Não sei... Sessenta... Cinquenta, sessenta... Ele tava com setenta e uns trocados. Ele já era de idade. Aí... Ficaram japonesados. A imprensa ficou tudo de pulga atrás da orelha, né? Mas... Que história é essa aí? Que negócio tá mal contado? E... Investigando ele... Ele... Ele se disse... Ele disse que ele era um... Um desertor do... Do exército americano. Uma coisa muito esquisita, né? Porque... Desertor da... Do exército americano. Como que ele foi parar no... No... Na Coreia do Norte. E viver lá. E casar com uma japonesa. E... E viver com ela. Ter filhos com ela. Sei lá... Eu só sei... Essa... No final... No final da história. Ninguém sabe o que aconteceu com essa família. No caso... Eles tão morando no Japão. Pelo que eu saiba, né? Pelo que eu sei, né? No caso, né? Perguntando pra Lua também. Ela não sabe... Nenhum detalhe. Porque... Foi abafado pela imprensa. E... Pelo governo... No geral. E não tem... Ninguém tem... Ninguém sabe nada deles. Não sabe onde eles moram. Não sabe o que eles tão fazendo. Não sabe de nada. Só sabe que eles voltaram. Estão aqui. E o americano tem direito de ficar aqui no Japão. Porque ele é casado com a japonesa. Com essa ritome. E... Estão vivendo aí. Só que ninguém sabe o que... O que... Qual que é o chan da parada aí. Muitos especulam que... 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 Esse americano... Ele é um... Ele é um espião do... Do... Da América do Norte. No caso... Do... Da Coreia do Norte. Ele foi... Feita a cabecinha dele lá. Pra ele... Ele retornar. E... E ficar aqui como espião. Né? Pra... Passar algumas informações pra eles. No caso, né? Só que... Não vai saber, né, cara? Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que aconteceu. Afinal de contas. O que foi. Mas é uma história que... Que tá aí na... Que tá aqui na... Na garganta de todo japonês. E que... Ainda existe muitos japoneses que... Foram raptados. Que vivem lá ainda. Que não puderam voltar. Ou não quiseram voltar. Ou não sei o que aconteceu. Mas tem muitos ainda, né? E é uma história que... Agora... É uma história que o governo... Um problema que o governo tá tentando resolver. Diante a Coreia do Norte. Para que eles devolvam. Ou sei lá o que acontecer. Fazer alguma coisa. Para que não haja mais isso também. A gente... Todo mundo aqui tem essa... Tem esse medo aí também, né? Porque eles podem querer raptar de novo, né? Pessoal. Nós tá lá na praia. Tá bonitinho lá. O careca bonitinho. De pensar que é japonês levar. Pessoal. Ei, rapaz. Não tem rapadura pra mim comer lá. Como é que eu vou fazer? Mas beleza. Então era essa história que eu queria contar. Não é história que... Não é história em quadrinho não. Não é uma história verdadeira. Não é uma história também... Toda completinha nem certinha. Porque ninguém sabe de nada. É... Isso que eu tô contando aqui foi o que eu vi. O que eu ouvi na televisão. E o que eu perguntei pros japoneses. E perguntei pra lua. E ela não sabe também muita coisa. Então... É isso aí. É uma curiosidade. Mas é... É... Também é... Deixando aqui um... É... Uma mensagem dizendo que nós estamos bem. Graças a Deus. Por enquanto, né? A gente não sabe até quando. Mas que... Vamos ter fé aí pra que não aconteça nada demais. E... E qualquer coisa a gente se mantém informado. Claro, né? Vocês já devem ter visto no Facebook a galera que mora pra cá. Tudo desesperado. Postando no Facebook e tudo mais. Tudo... Mas beleza então. É... Então... É... Todo mundo... Eu agradeço a todo mundo que... Que comentou lá no vídeo da entrevista com a minha amiga Ok. Que foi passear lá na Coreia do Norte. E... Eu tenho certeza que todos vocês, a maioria ficou com inveja dela. De querer poder passear naquele lugar maravilhoso. E passar suas férias. Aí meu irmão hoje... Quando você falou que ia passar as tuas férias. Depois que eu estou esperando o trabalho lá. Você vai lá. Compre a passagem. Vai lá no... Vai lá passar na... Lá com o gordinho. Com aquele moleque lá. Na Coreia do Norte. O que você acha? Uma boa hein. Os caras estão investindo agora no negócio de turismo lá. Eu vi na televisão. Pior que é verdade. Eles estão investindo no turismo lá na... Na América... Na Coreia do Norte. Lá pra... Pra... Pra ganhar algum troco. Pra poder fazer nisso. Eles estão investindo. Estão chamando a galera. Eles que tem site aí. Que... Que tá mandando pra lá ainda. Pra... Passar uns dias lá na Coreia do Norte. Beleza. Então... Dá um like pra nós aí. Só pra fortalecer. Não esquece hein. Não esquece um likezinho. Aperta aí. Porque o neném tá ali. Ele não quer conversa. E alô. Também tá sem maquiagem. Eu também sou sem maquiagem. Mas eu apareci com vocês. Falou então. Fiquem com Deus. Namastê e axé pra todo mundo. Falou. Você vai chamar quem pra pegar o moleque lá da Coreia do Norte? Ah... Sassi Perere. Vai chamar o Sassi Perere pra pegar ele? É. Por quê? Que que ele tá fazendo aquele moleque? Soltando foguete. Soltando foguete? É. Sério? Aí você vai chamar o Sassi Perere pra pegar ele, é? É. Como é que você vai chamar ele? Sassi Perere. Sassi Perere. Vem cá. Porque eu ando com o Norte. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou soltar o foguete. Ah... Tá. Ainda bem, né? Tchau. Tchau.